E aí família, tudo bem com vocês? Tudo certo! Tá um barulho, a gente tá na nossa casa. A gente acabou de acordar. Matheus deu um surto querendo gravar esse vídeo agora. A gente tem 20 minutos pra gravar o vídeo, porque eu tenho compromisso daqui a pouco. Então desculpa correr e a cara inchada. Por quê? A gente quer que esse vídeo saia a tempo, antes da gente mudar. Imagina se a gente muda e a gente não vir ainda. E a gente não falou aqui com vocês, entendeu? Então o vídeo de hoje, como vocês já podem ter visto no título é Vamos mudar de casa. Sim gente, vamos mudar de casa. Esta casa aqui ó, que foi nosso cenário, nosso ninho por sete anos. A gente tá nesse apartamento há sete anos. Desde que a gente começou o canal, a gente tá nesse apartamento. Por isso que vocês não sabem muito. O primeiro vídeo do canal já era nesse apartamento. Só que a gente gravava de lá pra cá. É. Não, o primeiro vídeo foi daqui. Foi mais pro fundo. Não, mas de lá pra cá. Essa aqui era o fundo. Eu sei, mas o primeiro vídeo era aqui. A câmera era um pouco mais pra cá só. É mesmo? Aham. Assista o primeiro vídeo. Vou deixar nas cards. Não, não assiste não, não assiste não. Ah, não assiste não. Edição, não coloca o primeiro vídeo. Não, não, não. Zinca é vergonhoso. Zinca, o YouTube tá com a mania de recomendar vídeo antigo nosso. Que eu falo assim, gente, YouTube, tem vídeos tão legais ultimamente. É. Então o vídeo de hoje é só pra gente explicar por que a gente vai mudar dessa casa. E vamos por fotos pra vocês lembrarem de como ela era. Sim. E de como tudo começou. A gente vai mudar porque a gente quer. Fim do vídeo. É isso. Se inscreve no canal. Um beijo da Anitta. Um beijo da Anitta, gente. A gente tava com... desde o ano passado que a gente tava sentindo essa casa um pouco apertada pra gente. Porque assim, gente, essa casa é nosso xodózinho. Só que ela tem dois quartos. Um quarto a fé infestou de livros. Então anula aquele quarto. Tem um quarto pra gente e um banheiro. Sim. E é muito apertadinha. Ah, sim. Que é o suficiente. Mas a gente gosta de receber visitas. A gente... Quer receber mais amigos em casa. Quer mais amigos. A gente quer ter mais lugares pra fazer gravações aqui pra vocês. Então assim, a nossa cozinha fica um pouco apertada pra gente fazer, por exemplo, gravações na cozinha. Pra tudo, gente. No final das contas, foi ficando apertado pra tudo. Porque aí... Pra as nossas coisas. Porque a gente ganha muito recebido. Não tinha onde deixar os recebidos. Não tem onde abrir. Não tem onde guardar quando a gente ganha coisa nova. Uhum. Foi ficando uma... Foi ficando apertado. É. E a gente demorou pra assumir isso. Porque a gente gosta muito daqui. Sim. E o Matheus, a gente combina nisso. A gente tem um apego às coisas, assim. Se você é bom, você é ruim também, né? Ah, é bom. Você é muito apegado, assim, também demais. Não, mas a gente tá mudando. Não é demais. É verdade. É verdade. E aí, a gente conhece cada cantinho da nossa casa. Aham. Então cada coisinha aqui... Porque essa casa, como vocês podem ver nessa foto, ela era vazia. Quando a gente mudou pra cá, a gente não tinha nada. Era esse colchão que a gente dormia, olha isso. Era um colchão que a gente jogou e fez de sofá. É. E aí, o Benedito comeu ele. Daí a gente ficou com ele todo furado. E era isso, entendeu? Sim. Improvisamos uma mesa. E aí, tudo foi uma conquistinha, sabe? Então tem muita história nesse apartamento. Olha a nossa mesa. Era uma mesa de tablet. Não, de tablet. Como que chama? Era vidro... Não é palete. Era palete que a gente fez assim. Não, era... Cavalete. Cavalete! 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 Gente, desculpa, a gente acabou de acordar. Desculpa. Cavalete. A gente colocou uma mesa de vidro. É assim... Porta de vidro. Meu pai, um dia, ele... Lá de rancharia, ele trouxe uma porta de vidro no lugar que ele trabalhava. Porque desmontaram lá. E eu jogar fora, ele falou, ah, vamos aproveitar isso aqui. Uma portona de vidro, assim. Essa porta de vidro, a gente levou pro meu bar, quando eu tinha o Máximo Vila. Quando eu tava lá. E aí, usava como um painel, né? Eu nem lembro como que usava isso. Nem lembro. Não lembro como que usava isso. Só sei que daí, eu trouxe pra cá quando eu mudei. Porque não tinha mesa. A gente pegou dois cavaletes assim. E jogou uma porta de vidro em cima. E essa era a nossa mesa. Essa era a nossa mesa. As cadeiras, eram duas cadeiras que eu ganhei do Juninho. De rodinha ainda, meu. Não, não era rodinha. Tinha uma que era de rodinha, eu lembro. Ah, eu tinha uma de rodinha que era a minha cadeira do computador. É! A minha da República. Mais duas cadeiras, aquela preta. Lembra aquela preta que o Juninho me deu? Sim. Enfim, tudo aqui tem uma história. Cada pedacinho. Se vocês apontarem, tipo, ah, o que que é aquilo? Eu sei. E aí, a gente decidiu mudar de casa já faz um tempo, na verdade. É, eu olhei os registros no celular. Inclusive, eu postei lá no Instagram. Eu comecei a falar com o corretor em 2021, em dezembro. Foi realmente final do ano. Vai fazer quase um ano que a gente tava procurando casa. É. Procurando e desistindo. Procurando e desistindo. É. Um pouquinho antes, a gente já tinha uma vontade. A vontade começou no começo em 2021, eu acho. A vontade já tinha. Acho que a pandemia também, a gente ficou muito em casa. Começou a ver que era realmente mais apertadinha. Porque antigamente, a gente trabalhava muito na rua. É. Então, a gente não ficava muito em casa. Vinha pra dormir e tal. Aí, na pandemia, a gente começou a ficar muito em casa. E aí, a gente não tinha pra onde ir. Tipo, se a gente brigava, eu fico no sofá. Quatro marcos. Quatro cômodos, entendeu? E aí, se a gente brigou, Rafael foi no banheiro e eu quero usar. Eu tenho que, por gentileza, bater na porta e pedir com educação depois de uma briga. Então, a gente tá mudando pra poder brigar em paz. E cada um cagar no seu banheiro. Mas aí, foi quando começou a surgir o desconforto, assim, com a casa. E a gente ficava mal até de ficar desconfortável com ela. Porque a gente chama... E aí, Matheus, então, chegou no final de dezembro, a gente começou a ver isso. Só que, junto disso, começou a vir uma conversa de que talvez... A gente precisasse mudar. A gente precisasse mudar pra São Paulo. Porque pra quem não sabe, hoje a gente tem agência, uma agência. Nós somos agenciados pela Farol. Sim. Ela cuida da nossa carreira, do nosso comercial, da estratégia. Ai, da nossa carreira! Comercial, estratégia, várias coisas. Só que eles são de São Paulo. Eles têm um estúdio em São Paulo. Um espaço lindo de gravação, Farol Space, que a gente vai lá todo mês. Então assim, rolou uma conversa. Vem pra cá. É, acho que é bacana. Cogitem isso, mas não que fosse obrigado. É mais tipo, ah, pense aí. Até porque a gente começou a trabalhar com muita marca nacional. Hoje em dia é só marca nacional. Hoje em dia é só marca nacional. E antigamente a gente trabalhava só com as marcas aqui de Londrina. Então a gente colocou isso em pauta. Tipo, hum, talvez a gente mude pra São Paulo, vamos ver. E aí, gente, a gente passou 2022 praticamente inteiro. Não mudando pra São Paulo, porque a gente queria saber o momento certo. O momento certo. Tipo, ah, quando for a gente muda. É. Mas tão bem desconfortável aqui, porque tava apertado, tá pequeno. E a gente queria mudar. Ou seja... E a gente não queria mudar, porque vai que muda e vai pra São Paulo. A gente ficava nisso. É, vai que muda e tem que ir pra São Paulo. Então... Aí a gente nem foi pra São Paulo, nem mudou de casa. E ficou o ano inteiro aqui. Reclamando que ela tava apertada. Reclamando que ela tava apertada. Daí a gente falou assim, não, já deu. O que a gente decidiu? Vamos mudar de casa? Vamos mudar de casa. É isso. Isso significa que a gente não vai mudar pra São Paulo? Não. Pode ser que um dia a gente aconteça. Pode ser que muda. A gente ainda vai estar aberto. Tipo, quando a gente sentir que tá… Pô, tem que ir mesmo. Então vamos. Mas a gente não vai deixar de mudar de casa por não saber quando ir, sabe? É. E se vai, porque a gente também nem sabe se a gente vai. A gente pensou, meu, a gente tem que aproveitar a vida. Imagina, sei lá, eu morro ano passado… Ano passado… Ai, que horror. Imagina se eu morro ano passado. Imagina se eu morro ano passado. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Imagina que acontece alguma coisa e aí tipo, eu não mudei, sabe? Eu perdi uma oportunidade de morar em outro lugar, porque faz muito tempo que a gente mora nessa casa. E a princípio, a gente queria ir pra uma casa em condomínio. Só que a gente começou a olhar a casa em condomínio… Aí não achava, mano. Aí não achava, gente. Não batia, tem que bater. É, ou era muito grande, gigantesca as casas e o valor, assim, absurdamente caro. Ou era muito piquetitica a casa de condomínio e daí tipo, ah… Não compensava. Não compensava mudar. E a gente foi desistindo da ideia, né? Sim. E essa é uma questão de segurança também. É teoria da minha cabeça, tá, gente? Mas eu acho ainda apartamento mais seguro que casa em condomínio. Eu posso estar errado. O Matheus tá falando isso porque ele conhece duas pessoas que moram em condomínio e também foram assaltadas. Daí ele fica muito inseguro. E eram os condomínios que a gente… Pra você entrar, sei lá, você tem que tirar a roupa e mesmo assim assaltaram. Então eu sou um pouco cagão com o condomínio. É. A gente falou assim, ah, vamos procurar um apartamento. E aí começou a busca de procurar um apartamento. De procurar um apartamento. E aí, gente, a gente brigou. Por quê? Pode contar isso pra vocês. O que que aconteceu? O Matheus era dele, mas que partiu esse negócio de vamos mudar. Porque ele ficava insatisfeito aqui. Uhum. Então vamos mudar, vamos mudar, vamos mudar, vamos mudar. Tá. Sim. Sim. E aí, o que que eu falava? Então vamos, então vamos mudar. E aí, vamos atrás. Só que ao mesmo tempo que ele falava que ia mudar, ele queria ficar. Ou seja, as duas situações, ele reclamava. E era um pouco difícil. Porque ele falou, então vamos ficar em casa, vamos ficar em casa. Ele reclamava porque casa tava pequena. Então vamos mudar. A gente procurava ficar dele. Ah, não quero mudar, não quero mudar, não quero mudar. Ele reclamava porque a gente ia mudar. Então ele não queria mudar. Sabe qual é o meu problema? Que eu queria mudar numa casa maior e continuar pagando o preço que eu pago na casa menor. É, que a gente já paga bem mais em conta, que a gente já aluga direto com a proprietária. É. Então é um preço diferente do mercado. E aí, a gente ia olhar apartamento. Qualquer apartamento que eu olhar, eu achava caro, gente. 100 reais mais caro que aqui, eu já achava caro. Daí ele já não queria. Daí eu reclamava. Daí o Rafael ficava puta. E aí, o que aconteceu? A gente achou um apartamento lindo, maravilhoso. O Rafael gostou muito. Não, a gente foi no apartamento e eu e o Matheus, a gente é muito conectado assim, né? Sempre, a gente sempre bate as coisas. E aí, quando a gente foi nesse apartamento, eu falei, é ele. Eu senti esse apartamento. Olhar pro Matheus e falar assim, ele também sentiu, eu tenho certeza. Vamos já falar agora. Já ia falar pro corretor na hora que é esse apartamento. Aí chegou no final da conversa, o Matheus falou assim, tá, a gente vai conversar. E depois a gente tá contato. Eu falei, ué? Aí eu falei, nossa, foi muito impulsivo o negócio de falar na frente da pessoa. Tem que conversar. Pensei, deve ser isso, né? Aí entramos no carro, Matheus. Ai, acho que não, né? Foi o quê? Como assim, você acha que não? Gente, é um apartamento. Gente, era muito caro. Era. Era muito caro, sério. Ah, assim, não. Não era muito caro. Mas era caro. Ele era um pouco mais caro, mas estava dentro das nossas condições de pagar. Sim, a gente conseguia pagar. Estava dentro do nosso planejamento, inclusive. Mas assim, a gente ia gastar cinco vezes mais do que a gente gasta morando aqui. Ô gente, mas inclusive, esse apartamento tava dentro do orçamento que o Matheus estipulou. Ele falou, vamos procurar um nessa faixa. A gente achou um na faixa que ele queria. Ou seja... É que depois fazendo as contas, eu falei, gente, né, mãe, tá muito caro. Não vamos mudar, não. Não quer mudar, não. O apartamento era lindo. Uma vista. Banheira, banheira. Talvez, pensando agora, que agora eu tô mais calminho. Talvez ele era um pouco maior do que a gente precisava. É. Não precisava ser tão grande. Mas ele realmente era bonito. O Matheus não quis. E aí, fomos ver outro, que super bacana, que a gente gostou muito também. Só que eu tinha encafufado com o primeiro, entendeu? E eu indignado, porque o Matheus fez todo esse movimento da gente mudar. A gente achou, dentro das condições que a gente mesmo tinha colocado. E aí, ele não quis. Sim. E eu acho que assim, os dois têm que querer. É. Né, foi uma mudança. Daí, a gente foi pra São Paulo. E lá em São Paulo, a gente começou a conversar e tal. Daí, eu fiquei assim, ai, gente. Rafael, eu quero muito. Eu vou falar com a imobiliária. Vê se... Vamos ir morar nesse apartamento mesmo. Aí, eu vou falar com a imobiliária. Tinha um alugado ele. Não, gente, e o apartamento... O apartamento tava disponível, tipo, há meses, eu acho, né? Ai, como é a vida? Não era pra ser, eu acho que não era pra ser. Não era pra ser, não era pra ser. Aí, foi falar, falou, gente, vocês não vão acreditar. Alugaram. É. Foi o quê? Alugaram. E ainda fizeram uma negociação lá, ficou mais abaixo ainda do valor. Ficou mais abaixo, aham. Eu fiquei, gente, assim, olha, desolado. Falei, poxa, é difícil. Porque é difícil, assim, achar... Tem que gostar, né? Sim. É difícil achar um que a gente goste, que nem a gente tinha gostado daquele. Aí, Matheus ficou super tristinho, super chateadinho. Eu também. Aí eu falei assim, então vamos parar com essa ideia de mudar. Porque não adianta a gente procurar um apartamento, encontrar, e você não vai querer. Esse processo me cansa e me estressa, entendeu? Ou eu gosto de estar satisfeito onde eu estou, ou se não, eu mudo dentro das minhas condições. Dentro daquilo que eu posso. Foi essa frase que ele falou pra mim que eu falei, nossa, faz um sentido. Ai, que profundo. Foi profundo, assim. Ou você tá satisfeito onde você tá, ou você muda, ó. Dentro das suas condições. Lácreas. Lácreas. Arrasamos. Aqueles. Mas é verdade. Às vezes a gente fica reclamando de uma situação, e a gente tem a possibilidade de mudar essa situação. A pergunta que fica aí, então por que não muda? É, lembrando. Você tem que ter a possibilidade de mudar a situação. Tem gente que muda por onde morrer. É, não tô nem falando só de questões financeiras. Tô falando da vida. Às vezes você tá reclamando do negócio aí da sua vida. Ó, vamos pro momento coach aqui. Você tá reclamando do negócio da sua vida, só que você tem condição de mudar. Você tem condição de excluir essa pessoa da sua vida, de decidir por outra coisa, de mudar alguma coisa que você possa mudar. Então... Você tem essa possibilidade, e aí você não muda, então não reclama. Não acho que tem que ser obrigado a mudar também. É uma derra de casal na frente de você. Não sei. Mas então não reclama. Porque tipo assim, ah, estamos nesse apartamento. Ah, eu prefiro ficar aqui do que gastar mais. Eu prefiro ficar aqui do que mudar de bairro. Então pronto. Então fica. Entendeu? E aí... Ah, mas eu acho que podia ter... Eu queria um armário. Então vamos por um armário. Mas assim, se tá alguma coisa que te incomoda muito, procure mudar. Desde as suas possibilidades. Essa conversa a gente teve profundamente num quarto de hotel... Em São Paulo. Em São Paulo. Aí eu falei assim, tá, então a gente vai voltar pra Londrina. E a gente vai mudar de apartamento. Decididas? Decididas. Daí a gente chegou, mandei mensagem pra imobiliária. A imobiliária falou assim, ó, tem um apartamento que vocês visitaram. O mesmo prédio. É, tem esse ainda. Ah, você tá falando? Não! Vamos localizá-lo, até eu esqueço os detalhes. Eu achei um apartamento... Nossa, gravar em casa é um barulho, né? É um barulho. Eu achei um apartamento no mesmo prédio que o Rafael tinha gostado do primeiro. Ele ficou tão chateado que ele ficou procurando. E aí, temos a sorte de achar um apartamento do mesmo prédio. Na mesma estrutura, assim, a vista, o banheiro... As fotos, ele era lindo. Ele era lindo. Daí eu falei assim, vamos visitar pessoalmente. Daí a gente marcou pra visitar. Porque eu falei, não, vamos fechar. Isso, vamos fechar. Aí chegamos lá, estamos no apartamento. Aí não bateu. Não bateu, gente. Nem eu, nem o Rafa. O apartamento era escuro. Não, ele era lindo. Ele era lindo. Só que assim, ele colocou as paredes que eram brancas que eu tinha gostado do outro. Ele colocou uns painéis, escureceu um pouco. Não tinha luz de centro, assim. A luz, ele pensou naquela luz bem confortável, que é aquelas amarelinhas. Então era muito confortável o apartamento. Só que... A gente tinha blogueira! A gente tinha blogueira, a gente gravava bastante. Ia ter que mexer. Ele mexeu um pouco na estrutura, abriu um quarto. Assim, várias coisas. Aí não bateu. Eu não gostei, o Matheus também não gostou. Daí a gente falou, não, então deixa. Daí a gente foi. Aí a imobiliária falou, ó, tem um que vocês já visitaram. Só que o Rafael tinha acabado de sair daquele que ele tava apaixonado. Então ele nem deu bola. Não, nem dei bola. Eu fiquei na minha cabeça do primeiro. Ele falou assim, se vocês quiserem visitar pra relembrar, a gente visita. Deixa assim, ah, vamos nele então. E aí a gente foi com o coração aberto. E aí… Eu me apaixonei. Aí a gente se apaixonou juntos. E o Matheus também se apaixonou. Você já tava um pouquinho, né? Eu já tava, eu já tinha gostado muito dele. É. É que eu só tava assim… Porque você não tinha gostado, a gente ia gostar juntos, né? Mas não é que eu não tinha gostado, entendeu, gente? É que pra mim o primeiro é tipo, por que não? É. Não faz sentido. Porque a gente saiu desse primeiro que ele gostou e foi pra esse outro. Daí ele nem deu bola, porque ele tava querendo o primeiro. É. Mas aí quando a gente voltou nele, a gente falou assim, é esse. Tava um pouco mais barato do que o primeiro. Um pouco não, tava bem mais barato do que o primeiro. Sim. Era branquinho do jeito que a gente queria. Super iluminado. Super iluminado, super aberto assim, a janela. Porque a gente gosta que entra vento. E a gente tem uma… Quem tá no nosso Instagram sabe que tem uma vista aqui que a gente pega… Como é que fica cantando insuportavelmente afinado? E lá tem essa vista também. Porque não é longe daqui desse apartamento. É. Então… Então você… A gente vai mudar. Sim, a gente vai mudar. Como que é? A gente vai fazer um tour pra vocês. Inclusive, se vocês querem tour pelo apartamento vazio, comenta aqui. Que a gente vai fazer. Nem se vocês vão comentar, eu já vou fazer, tá? Porque eu já me programei de fazer esse tour. A gente vai pegar a chave essa semana. Hoje é domingo. Talvez a gente já pegou a chave. Fica o mistério no ar. Porque a gente não pegou ainda. Mas vai rolar. Então a gente vai pegar a chave. Daí eu quero fazer um tour por ele vazio, pra vocês conhecerem. E aí vai começar uma nova etapa. Porque a gente vai ter que comprar as coisas pra esse apartamento. E vocês vão acompanhar tudo. Vocês vão acompanhar tudo. A gente quer trocar sofá, a gente quer trocar mesa, a gente quer trocar lustre. A gente quer trocar televisão, não. Vamos mudar uma pro quarto. Vamos fazer várias mudanças. A gente gosta muito da disposição dos móveis aqui nesse apartamento. Foi tudo muito bem pensado. Só que assim, ele tem quatro cômodos. Lá tem. Bastantes. Nem sei contar quanto tempo. Não sei. Mas um, dois, três quartos. Mais o… A lavanderia lá. Não, não. Calma, estão nos quartos. Três quartos, três banheiros. E o closet. Todos os quartos são suítes. Closet. Mais o hallzinho ali dos quartos. Aham. Quer um cômodo aqui? Ah, é um cômodo? Tem que pôr alguma coisa. Uma poltrona, uma estante, um tapetinho. Aí tem a sala. A sala de jantar. Que é tudo junto. É, a cozinha. Mais aquela, a cozinha. E aquele espaço na frente da cozinha. Que pra mim era tipo uma outra sala. Outra sala. Mais a sacada. É que é aberto. Ah, vocês ouviram, gente? É lindo. Já vou fazer esse tour pra vocês. Provavelmente já vai sair essa semana aqui. Uns 12 cômodos, eu diria. Nossa. Porque a gente vai pegar a chave. Vamos fazer um tour por ele vazio pra vocês conhecerem. E é isso. A gente só queria compartilhar com vocês. Da onde surgiu a ideia da gente mudar. Por que a gente tá mudando. Já tem um tour por esse apartamento aqui no nosso YouTube. Vou deixar nos cards pra se você quiser assistir. Tipo, ai, deixa eu relembrar como que era. Tá gravado aqui pra vocês assistirem. Nossa, a gente podia até reassistir também, né? Pra gente ver nosso apartamento. A gente vai morrer de saudade dele. Não, agora eu tô nesse processo de despedida. Porque eu... Imagina, gente. São sete anos. Sete, né? Ou oito. Sete anos. Sete anos morando nesse apartamento. Então o Benedito praticamente só conhece aqui. Porque ele mudou pra cá. Ele era novinho ainda. Ele vai fazer nove anos. Ele morou um ano no outro apartamento. Sete anos nesse. Ano que vem ele faz nove. Sim. O Benedito não conhece o apartamento. Quero ver como é a reação dele. E aqui, a gente gosta... Tudo bem que tem barulho às vezes do trânsito aqui. Mas a gente gosta do silêncio da noite. A gente gosta da equipe desse prédio aqui. Ah, eles são maravilhosos. A equipe aqui é perfeita. Os porteiros aqui são, tipo assim, incríveis. E aí dá aquele friozinho na barriga. Tipo assim, será que vai ser assim no outro? A gente gosta muito de todo mundo aqui. Eu acho que um dos mais velhos nesse prédio, uma pessoa que mais mora é a gente. Será? Muda muita gente aqui, porque é um prédio mais barato. Então tem muito universitário, tem muita gente que vem estudar, vem trabalhar. E depois muda de volta. Tem famílias também. Tem bastante família. Mas que a gente tá aqui sete anos, eu não fico lembrando de muitas caras. Quando a gente mudou, a nossa vizinha que morava aqui vendeu. Exatamente. Mudaram todos. Do nosso andar, mudaram todos. A gente é, tipo, muito antigo nesse prédio. E a gente vai embora agora. A minha sacadinha, eu vou sentir isso fantástico. Mas a sacada que a gente tem lá é umas três vezes maior que essa. Mais. Quatro vezes. Não, acho que é três e ganha mais um pouquinho porque ela é mais larga. E tem churrasqueira. Vamos fazer auto-chirrasco. Open house, open house. E lá é bem iluminado. Então a gente fecha tudo, fica um silêncio, fica uma iluminação ótima. A gente dá pra gravar vários conteúdos de lá. Dá pra gravar conteúdo nerd na sua estande, porque vai fechar agora. Ai, vai ser incrível, gente. Eu estou muito animado com essa ideia. Eu também, eu também tô. E frio na barriga. É, frio na barriga. E isso é muito estranho, porque eu já morei em uns oito lugares aqui em Londrina. Desde que eu mudei pra cá. Desde 2006. Porque é república. Então mora uma república, desfaz, monta outra, desfaz. Então era muito comum mudança. Mas depois que eu fiquei com o Matheus e a gente começou a morar junto, acabou. A gente não mudou. E aí eu perdi esse hábito. Então agora tá assim, um frio na barriga. Eu não sei como que é isso. Vai ser legal. Mas é isso. Só queríamos compartilhar com vocês. Espero que vocês desejem sorte pra gente. Porque mudança é uma coisa que não é tão tranquilinha assim não, né? É, é. É um pouco difícil. Vai rolar uma… acho que uma inquietação nos primeiros dias. Estou um pouco preocupado com o Benedito. Não sei como ele vai lidar. Porque ele também… ele é sistemático. Então ele tá muito acostumado com essa casa. Ele sabe abrir a porta da sacada. Ele sabe onde ele faz chi. Ele sabe a poltrona… Ele sabe tudo da casa. Então eu fico assim… Até onde fazer chi quando ele quer irritar a gente? Até quando ele quer irritar a gente que sabe onde faz chi. Lá vai ter muito lugar pra ele fazer isso. Daí eu me preocupo. Mas vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. É. O que mais que eu queria falar pra vocês? Pra vocês se inscreverem nesse canal. Se inscreve, porque vai ter muito conteúdo de casa nova aqui. Sim. Pra você não perder toda essa tour. A gente provavelmente vai fazer um vídeo pra cada móvel que chegar. Porque vai ser uma despesa. Vai ter uma nova playlist nesse canal. A Mudança do Londrinando. Mudança do Londrinando. Vai ter. Porque a gente vai mostrar tudo pra vocês. Compartilhar tudo com vocês. Sim. E ajuda a nós a engajar, gente. Porque o condomínio lá é mais caro. O aluguel lá é mais caro. Cara, os móveis que a gente… Os nossos móveis não combinam naquele apartamento. Porque é pequeno. Porque eles são pequenos. E lá é maior. Porque eles estão assim, são muito coloridos. A gente quer um pouco, talvez, menos cor ou uma cor só. Não sabemos. A gente não sabe. Se inscreve pra você descobrir tudo. Porque a gente vai fazer um projeto também que a nossa arquiteta, Carol Berta, aqui. Sim. Pra… Pra ajudar a gente. Pra ajudar a gente na decoração lá e tudo mais. Uhum. Então pra você ficar por dentro, se inscreve. Ativa o sininho, pra você não perder nenhum vídeo. E segue a gente também nas nossas redes sociais, no Instagram e no TikTok. Porque a gente vai mostrar lá também. E lá no Instagram, nos stories, a gente já mostra o que tá… Ai, me chegou agora. É, se você seguir nós lá, você vai ver antes. É. Mas aqui fica tranquilo também, se eu não quiser. Porque vai ver aqui também. Talvez aqui você veja com mais detalhes. Isso. Essa é a diferença. Lá você vê antes, mas aqui você vê com mais detalhes. Isso, gostei. Porque a gente não contou toda a história lá. A gente passou bem por cima. É verdade. Combinado? Então combinado, gente. Beijo pra vocês. E é o último vídeo nessa casa. Nossa, é verdade. É o último vídeo nessa casa. Gente, é o último vídeo pra você fazer nessa casa. Tchau, tchau. Ai, que triste. Pesou, hein? Pesou o tempo. Podia fazer um aqui também, que é o sofá. Que a gente gravou tanto aqui nesse sofá. É. Depois de lá pra cá, que a gente gravou tanto de lá pra cá. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo de gravar tudo isso. Não vai, porque eu tenho compromisso. Que não é pra fazer esse vídeo agora. Matheus é surtada, gente. Beijo pra vocês. Não vou contar não, gente. É difícil casado com o Sagittariano. Não. Alguém me ajuda.